Na última semana teve grande repercussão o assunto sobre a PEC do Pacto Federativo, quando um dos temas principais, um dos pontos principais, trata que a maioria, quando vários municípios, aliás, são ameaçados de extinção para essa PEC, a proposta da reforma administrativa do governo federal, surpreendendo a população, a grande maioria dos municípios menores, com o argumento que a proposta sustenta que os municípios com menos de 5 mil habitantes, que não tenham receita própria, que atinja 10% das receitas totais, seriam anexados a municípios maiores, enfim, voltariam para os seus municípios-mãe. Para falar mais sobre esse assunto, nós estamos em contato agora com o professor Alceu Vandersan, ele que é professor universitário, doutorando em desenvolvimento regional, aliás, ele publicou um artigo, será que menos será mais, mais ou menos dessa forma aí, professor, como é que dá para avaliar e projetar esse estudo aí, essa questão dentro do Pacto Federativo que o governo federal está discutindo, prazer em conversar com o senhor, professor Alceu Vandersan, boa tarde. Boa tarde, Zalmir, boa tarde aos ouvintes da Rádio Repórter. É, o... foi uma surpresa, né, porque não houve, assim, discussão nenhuma, apesar de que os prefeitos manifestam que já sabiam que haviam tentativas nesse sentido e discussões nesse sentido. Entretanto, não houve uma discussão maior e o governo, dentro da sua forma, enviou o Congresso, que é o espaço, então, dentro da discussão. Esses... a primeira coisa que a gente, assim, até para o ouvinte entender melhor, o que que seriam as receitas próprias dos municípios, né, seriam aquelas receitas compostas por três impostos principais. O IPTU, que é o Imposto Predial e Territorial Urbano, o ISS, Imposto Sobre Serviços, e o ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Esses são considerados constitucionalmente os impostos que compõem a receita própria. O município tem receitas de outras fontes, por exemplo, como é o retorno de CMS. Tudo que ele gera no município, que é gerado, que é objeto de cobrança de CMS, 25% disso retorna ao município. Assim como tem o Fundo de Participação dos Municípios, que é partido o bolo tributário federal, ele é outra vez repartido uma parte disso para os municípios. Essa é uma complexidade de cálculo, que tem a ver com população, que tem a ver com território, uma série de elementos que fazem com que nós tenhamos um valor determinado de Fundo de Participação dos Municípios. Além de CIDE, além de outras receitas que vêm para o município, que são aquelas, por exemplo, relacionadas às despesas já discricionárias, como é o caso da saúde, da educação, enfim. Então, esse é o bolo que vem. Mas, para o fim desse cálculo, o governo federal considerou apenas essas três. Então, essas três receitas. No caso aqui da região do Noroeste Colonial, da Ambuplan, nós teríamos quatro municípios que estariam fora, que estariam com risco de serem extintos. É o caso de Bozano. A gente buscou essa fonte, uma publicação da Zero Hora, e também eu me basei em cima das estimativas de população da Fundação de Economia Estatística, em que a população, em função de população e receita própria, nós estaríamos com municípios em risco, Bozano, Coronel Barros, Nova Ramada, e Padre, meus senhores, Pejussara. Pejussara, que é um município que foi criado lá na década de 60. Então, esses municípios estariam agora nesse risco. Nós temos uma situação... Pejussara, talvez, já tenha uma outra... Ele tem a arrecadação própria, mas ele estaria numa situação relacionada à população, como é o caso também de Coronel Barros, e me informam que Bozano também, no critério receita própria, eles estariam fora, mas eles não estariam no critério população. A gente não tem muito claro ainda como é que isso se daria, se nós considerarmos como o governo está tratando, se é um ou outro ou não. Mas aí eu busquei também uma outra informação, que é o Índice de Desenvolvimento Econômico Social. A gente tem algumas informações de que, por exemplo, nos municípios pequenos, as aprovações do Enem são muito boas. Ou seja, o sistema educacional é bom. O sistema de saúde funciona. As posições, por exemplo, Santo Bozano é o município que tem a melhor, uma das melhores posições em termos de índice de desenvolvimento humano no Rio Grande do Sul. Eu diria, qual é o critério? Ah, é reduzir gasto público. Sim. Muito bem. Os funcionários públicos concursados não vão sair desse jogo. Eles vão continuar e vão imprimir para o município mais. Ah, vai diminuir vereadores e prefeitos? Não sei. Pode diminuir o prefeito e o vício. Que diferença faz isso no volume de gasto público do Brasil? Muito pouco. Muito pouco. Quando a gente não encara a discussão, por exemplo, talvez, desses cinco municípios, o gasto público que tem, não dá metade do gasto público de um gabinete de algum tribunal para a justiça. Do gabinete de um juiz. Sim. Então, quer dizer, o que nós vamos discutir? É ali que está o problema? Só porque a gente enxerga ele mais próximo? Ah, bom, mas aí tem uma outra questão que eu sempre coloco. O pequeno município fica muito mais fácil da gente ter, eu diria, controles sociais sobre ele. A população tem mais visibilidade. Então, eu acho que é uma situação bastante controversa, né? Que é objeto de discussão. Eu escrevi nesse artigo, fazendo justamente um questionamento, e o meu questionamento principal é o seguinte. Eu quero contar para o cidadão que morou lá. Com todo respeito aos municípios-mães, que a gente sabe qual é o problema, que tem problemas e tal, mas pergunta para o cidadão de Coronel Barros, pergunta para o cidadão de Debozano se ele quer voltar atrás. Primeira coisa que ele vai dizer é o seguinte. Antes nós tínhamos duas quadras de calçamento e uma patrala velha aqui, né? E é o município-mãe, era juiz. É o município que eu vivo. Não tenho problema nenhum em dizer isso. Era assim, né? E sabemos as dificuldades que nós tínhamos em juiz para isso. Agora, vamos lá hoje, né? Vamos lá em Coronel Barros, vamos em Bozano, né? São municípios que não têm problemas de estradas e sinais, são verdadeiros pequenos jardins das cidades. A situação de saúde e educação é ótima e não me parece que o problema lá seja o gasto público do prefeito que ganha demais, do vereador que ganha demais, né? Pois é, nesta mesma linha aí, professor, a FAMUR está divulga hoje uma informação com dados que constam que entre os 226 municípios gaúchos que podem vir a ser extintos por esse pacto federativo, cerca de 60% apresentam um índice de desenvolvimento humano municipal considerado alto e mais de 39% médio. Então, quer dizer, nesta mesma linha que o senhor coloca aí, pode-se dizer que os municípios estão com esse índice de desenvolvimento considerado bom, pode-se dizer, e aí vem em contraponto esse outro aspecto com relação à receita que é colocada aí por parte do governo, né? É, exatamente, quer dizer, eu não vejo que o lugar pequeno, ele tem essa capacidade, né? De ter a assistência mais próxima do cidadão, de ter a educação, a saúde, enfim, que são, e a própria renda, né? A própria renda gerada, quer dizer, qual é a contribuição que esses municípios dão? Inclusive, existem outros estudos que dizem o seguinte, a contribuição per capita, a contribuição por pessoa para a geração de ICM em pequenos municípios é maior do que nos grandes, né? Em razão de que eles têm o quê? Menor desemprego, eles têm uma capacidade produtiva mais organizada nos pequenos municípios, essa é uma das grandes realidades. Mas daí você desconsidera a contribuição, nesse critério, a contribuição do cidadão para isso, né? Para a geração da riqueza do país. Do ponto de vista da renda, também poderia se dizer, ah, bom, mas tem um monte de gente que é, nesses municípios, e a sua renda principal é a aposentadoria. Sim, ele está lá, mas por outro lado, ele tem também uma demanda de custo social muito menor, porque ele está com algumas coisas bem resolvidas, como é o caso de saúde, como é o caso da habitação, né? Acesso a serviços públicos, que o custo de acesso a serviço público numa cidade com 100 mil habitantes é maior do que num pequeno município, né? Isso a gente tem muito claro, quer dizer, também é um cálculo que deveríamos fazer. Então, eu sempre digo, ah, não é muita gente, mas esse cidadão que está num município pequeno, ele tem um custo perante a sociedade, à medida que ele, quando ele busca um serviço público, mais barato do que o que está numa grande cidade. Per capita, se nós fizermos esse cálculo, né? E nós temos já, digamos assim, todo um conjunto de serviços regionalizados. E eu gostaria de fazer um outro questionamento também, né? Em que... Por que a gente não olha isso de uma forma um pouco mais ampla, né? Como é que é a questão do municipalismo na Alemanha, por exemplo, né? Na Alemanha, a gente sabe que muitos pequenos municípios foram anexados aos maiores, né? Em que se fez uma reestruturação. Entretanto, o vereador é um cargo honorífico, né? As pessoas resolvem muitos dos seus problemas no lugar. Vamos para outra. Nos Estados Unidos, sempre... Há muitos anos, repito isso. Talvez a eleição do presidente dos Estados Unidos é muito mais importante do ponto de vista do jogo da política internacional do que do cidadão em si, do interior dos Estados Unidos. Há poucos dias tinha uma intercambista aqui na Unijui, na área das línguas, dos idiomas, que ela disse que vem de Ohio, de uma cidade muito pequena, né? De um estado de Ohio, de uma cidade com, sei lá, com menos de mil e poucos habitantes. Ou seja, como é que eles resolvem isso, né? E é tranquilo. Para mim, eu não estou conseguindo entender muito bem qual é o real objetivo dessa alternativa. E sugiro mais. Por que que nós não trazemos para a discussão, como o senhor já disse, a FAMURS? Por que que não trazemos para a Confederação Nacional dos Municípios os tribunais de contas dos Estados? Para mim, eu acho que seriam fundamentais que entrassem nessa discussão e que a gente talvez pudesse construir um novo pacto federativo, né? Já que tanto se fala em reforma, em que nós poderíamos ver quem diz que tem que ser 5%, 7% o orçamento da Câmara? Podemos baixar o orçamento da Câmara? Não tem problema, né? Então, são discussões que nós temos que fazer. Pois é. Bom, outro aspecto, né, professor, também que se discuta é com relação à emancipação desses municípios. Quando ocorreu, teve também a aprovação por parte da população. É claro que agora os representantes, que são os deputados, que passam essa discussão agora ao Congresso. Então, seria uma questão também a voltar a esses pontos para ouvir a população sobre a situação de cada município antes de tomar qualquer medida nesse aspecto também? Com certeza. A população, acho que tem, teria o mínimo do direito de ser ouvida nesse aspecto. Uma vez que primas passando foi ouvida e agora vem desse nível para baixo e não vai ser. Até, não sei se isso tem alguma implicação constitucional aí, né, justamente por esse ir e vir. Eu acho que vai ter posicionamentos com relação a isso. O próprio Congresso, a Comissão de Constituição e Justiça vai ter que dizer se isso tem constitucionalidade ou não. Eu também não conheço muito bem esses processos, mas é isso. A população teria o direito de se expressar, né, para onde ela quer ir e até, acho que teria, assim, seria um momento rico, né, para fazer uma discussão sobre esse impacto como um todo, né, para nós nos encararmos do ponto de vista dos municípios. E eu gostaria mesmo de discutir na questão do gasto público, e eu acho que a reforma da Previdência já mostrou isso, em que alguns privilégios foram mantidos. E quando nós temos, assim, a formação dos orçamentos, tem privilégios garantidos. E um dos setores extremamente privilegiados em termos de valores, né, orçamentários e tal, a gente vê que são, que é o Poder Judiciário, por exemplo. A gente pode ver o quanto é o volume de gasto, né, que nós, simplesmente, a sociedade separa um pouco, eles administram e tal, mas, perante o conjunto da sociedade, a gente sabe que, eu não quero discutir individualmente isso, mas os volumes são significativos. Será que nós vamos ter uma coragem de fazer essa discussão? Nós vamos ter coragem de discutir, por exemplo, no Rio Grande do Sul, esse é um outro dado, os municípios vão ter a coragem, de uma vez por todas, de encarar a lei Candir, porque se nós fizéssemos a conta, já que nós somos produtores de soja, por exemplo, né, Bozano, Bozano Coronel Barros, se nós pegássemos a soja produzida, cuja praticamente 100% da soja é exportada e tivéssemos o retorno desse valor de ICM gerado que poderia voltar em forma da lei Candir, esses municípios seriam milionários. Nossa região seria isso. É uma discussão que nós não encaramos nunca, em que o Rio Grande do Sul discutindo uma crise aqui e sempre deixou de lado isso, né, que seriam os retornos em função das exportações que nós fizemos. E nós somos eminentemente municípios exportadores, primeiro da soja, por incrível que pareça, pelo jeito agora o próximo produto de exportação com mais força será o leite, né, e agora já estamos nesse movimento fortíssimo aí da busca da abertura de mais cotas aí para exportarmos carne para a China, né, que inclusive dá repercussão para nós mesmos consumidores aqui que a carne suína e a carne bovina devem subir em função de que o mercado internacional está pagando mais e a opção dos frigoríficos será a exportação, né, e eles têm uma lógica econômica. Então, tem uma série de coisas que a gente poderia encarar do ponto de vista de discussão, né, para que não seja simplesmente isso ter o município desaparecer. Claro. Bom, professor, para concluir, o senhor participou ontem do importante evento também em Santa Rosa, foi realizado o Seminário de Desenvolvimento Regional Binacional Brasil-Argentina, vários temas em discussão, quais foram os principais aí que envolvem basicamente a nossa região que constaram nesse debate? Esse evento foi promovido pela Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Santa Rosa, a CISAP, né, juntamente com a CEPAP, que é a Federação Empresária Brasil-Argentina-Paraguai, em que estiveram presentes os membros do governo argentino, aí o que foi o grande promotor disso foi o governo do Estado e também o consulado argentino de Uruguaiana, né. O consulado argentino em Uruguaiana, ele tem sua jurisdição desde Uruguaiana até aqui em Porto Sobergo, toda a faixa de fronteira com o Rio Grande do Sul, desde Bela União até Porto Sobergo. Portanto, ali se discutiu uma série de elementos para que pudéssemos ter um maior processo de integração entre a Argentina e, principalmente, discutindo questões fronteiriças, né. Existe já uma pressão muito forte dos pontos de passagem que são os portos de Porto Xavier e de Porto Mauá que estão afandegados, que cuja, principalmente no trânsito de turistas, que é incrível, nós temos um trânsito de turistas entre o Brasil e a Argentina neste circuito de mais de 20 milhões de pessoas por ano, né, quer dizer, é porque idas e vindas, idas e vindas é um número muito grande, né, uruguaiana, contando uruguaiana e contando todos esses, é um volume muito grande de idas e vindas de pessoas, de pessoas que, obviamente, vão mais de uma vez por ano, como é o meu caso, né, em função das relações acadêmicas que mantenho com a Argentina. Então, é o caso de que a gente vai e volta bastante. O que que a gente observa, né, que está se buscando uma alternativa, então, de construir formas de integração mais próprias. E o pessoal de Santa Rosa, nesse momento, tirou uma coisa muito importante de pensarmos em formação conjunta para pequenas e mil empresas lá e cá, né, e também um outro elemento que já ficou bastante claro, a indústria noveleira da região de Santa Rosa começando a se integrar de forma bem mais ativa com o setor madeireiro da Argentina. O setor madeireiro como uma espécie de fornecedor de matéria-prima, mas também não necessariamente simplesmente mandando madeira aqui. Nós começamos a fazer coisas em conjunto, né, então, teve os empresários começaram a discutir isso e nós, do setor acadêmico, né, participamos à medida em que existe uma rede de universidades, né, e isso suscita uma série de estudos e apontamentos que se podem fazer e a própria análise que se pode fazer deste processo. eu penso que foi um, aliás, foi um elemento, um evento com participação bastante qualificada, né, o dia todo, ontem, aliás, já começou na noite anterior, foi um evento que eu diria produtivo e essa é uma característica do pessoal da, dos municípios mais de fronteira, né, o caso de Santa Rosa, de Porto Xavier, né, de Santo Cristo, toda aquela região da fronteira noroeste, eles têm uma relação muito mais intensa, né, com a província de Misiones, ali, que é mais próxima com a Argentina, mas isso já está expandindo, desde que entra o consulado, existe uma expansão dessa relação para um sistema de integração um pouco mais amplo, considerando o Brasil e o Argentina.